Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nenhum, votos em branco e nulos somam 6,8%. Não sabem ou não responderam são 4%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidos 800 eleitores entre os dias 7 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.